Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Freitas e este é o meu canal. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo pra 2017. Esse vai ser o primeiro vídeo de 2017. Então já vai largando seu like aí. Então, hoje, eu vou mostrar meu quarto, onde tudo acontece. Vamos entrando agora. Aqui está toda a minha tralha. Aqui é a matéria que eu estou escrevendo pro canal Walker Cinema BR, mas o nome agora é Projeção Cinema. Aqui, matéria sobre momentos adultos em desenho animados. Sete curiosidades sobre Frozen que eu quero soltar ainda essa semana. Aqui tem mais sobre os Simpsons. Tem sobre o Bob Esponja. Aqui tem uma história que eu estou escrevendo. Já escrevi várias folhas. Aqui tem meus desenhos. Uma bagunça aqui. Mais desenhos. Esse daqui, no caso, está emplasticado. Eu ponho esse saquinho aqui. Mais desenhos que faltam terminar. Outro saquinho. Aqui, mais uma história. Uma das minhas preferidas. Eu estou escrevendo. Faz cota já. Eu estou escrevendo desde 2015. E até agora só tem quatro folhas. Eu estou na quinta folha agora. Aqui, eu estou fazendo uma matéria sobre o Superman. Mais história, só que essa pasta aqui é tudo sobre a minha história de zumbis. Aqui tem desenhos. Mais desenhos. Aí o zumbi. Aqui tem mais tralha. Meu fulequinho, de 2014. Aqui, mais desenhos. A minha história mais longa está toda aqui. Para quem não sabe, eu gosto muito de escrever história. Minha paixão. Aqui, capítulo 26. Hoje eu estou nessa parte aqui, ó. No quinto caderno. No quarto, terceiro episódio. Aqui, só pode ter que continuar esse desenho. Um caderno de desenho. Ah, vocês tem que ver isso daqui, ó. Adivinha o que eu faço? Isso mesmo. Histórias de Frozen. Aqui, essa daqui é a mais da hora, ó. Essa daqui está muito legal. Continuando aqui. Um desenho de... De dinossauros. Que barulho foi esse? É só um gato. Devei mau susto agora, por causa de um gato. Mais história. Sem terminar. Uma capa. Mais um gibi de Frozen. Outro gibi ali que eu fiz. Bora continuar, então. Como eu acabei de dizer, eu gosto de escrever história. Então, olha mais história aqui. Leia todas as minhas histórias. Noivo em Desespero, parte 2. Dr. Weaver, que eu adoro. Dr. Who. Amigo da Morte. Super Max. Rui Enns. Uma história sobre Michael Jackson. Space CDI. Fatal Surf, que não é minha. É do meu amigo, foi ele que escreveu. Pena que ele não tem a canal no YouTube, né? Gênios. Lisbeth. Romildo e Margarida. Novela, que estou escrevendo. Um Aniversariante. Chivez, uma versão de Chaves. Um Lobo Solitário. Outra coisa que eu adoro também é gibis. Olha o tanto de gibis que tem aqui, olha. A câmera está meio ruim. Mas vamos que vamos. Meu lápis caiu no chão. Aqui meu material de trabalho. Meus lápis. Aqui embaixo tem mais livro. Um montão de folhas sem escrever. Um livro sobre a Turma da Mônica. Turma da Mônica. Mais gibis, só que não dá pra ver. A câmera está escura. Aqui dentro dessa caixa eu tenho mais gibis. Aqui tem mangais. E aqui dentro dessa caixa tem mais gibis. Tudo sobre... Aqui. Tudo da Disney. E da Turma da Mônica. Aqui em cima eu tenho um montão de livros. Dicionário. Livros que eu uso no dia a dia. Aqui tem brinquedos. Só que isso aqui eu vou mostrar em outro vídeo, tá? Aqui, olha. Tudo brinquedo. Agora a outra parte do meu quarto. A minha cama não é aqui. É em outro quarto, tá? E aqui. Meus DVDs. Aqui dentro uma caixa que é toda minha. Tá cheia de DVD também. Aqui meus brinquedos. Dinossauros que crescem na água e já cresceram bastante. Só que isso também é pra outro vídeo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam, deixem um like. E também conheçam outros canais. Que é o da Ana Paula, PMT Gameplays e só. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.